É contra o Esporte Recife, a volta de Wesley jogando contra o São Paulo. Esporte, oito jogos sem vencer? É, o Esporte tá no... É, contando o sul-americano... Faz, hein? Não, não, brasileiro. Oito rodadas do brasileiro. E faz, e do... O Shebook da Ribeira arrumou uma extensão de contrato, nem que não assinou ainda, né? Não. Não botou no papel, mas até renovou o contrato. Vamos ver o VT aí desse jogo, esse é o São Paulo Esporte. Manda lá! Xiii, o bafafá no São Paulo tem passado dos limites. Diretoria e vestiário têm esplanado desavenças e a coisa não anda muito amistosa. É um tal de disse-me-disse que não para. Quanto mais você fala num momento como esse, parece que você quer arrumar desculpa pras coisas. Parece que falando você vai solucionar. Entrevista ao Bom Dia Fox desta quinta-feira, o ex-jogador pintado, que também foi auxiliar técnico do clube até pouco tempo, disparou sobre o clima interno e disse que o problema do São Paulo é fofoca. São Paulo é cheio de fofoca, isso é verdade, meu. E todos nós geramos, né? A imprensa fazendo o seu trabalho, as pessoas que trabalham pelo São Paulo também provocam essa fofoca. Uma palavra acaba virando uma frase toda. Então, é muito complicado, mas isso tudo gerado pelo momento ruim da equipe. Eu acho que isso é que incomoda, é que isso que coloca esse barril de pólvora acesa. E não é de hoje que isso vem deixando o ambiente interno mais conturbado. Rogério Senna, então treinador em entrevista coletiva, aparentou não saber da saída de jogadores no meio do ano. Não, até agora não tenho nada. Eu sei de as mesmas informações que vocês, pelo que eu ouço, mas nenhuma definição foi passada para mim, ao menos até agora. Negociações são sempre especuladas nessa época do ano, né? Mas até agora não tem nenhuma conclusão. O Thiago ainda acho que não está pronto pela lesão que sofreu no jogo, para esse jogo, mas o Araújo, eu, para mim, conto com ele para essa partida de domingo contra a Ponte Preta. Essa eu desconheço, desconheço por inteiro. Não acredito que saiam três jogadores de uma vez, assim, não acredito que aconteça isso. Mas saíram. Luiz Araújo e Thiago Mendes foram para o Lille. E o que parecia ser fofoca, era a mais pura verdade. Agora, o mais novo boato envolve o presidente do clube, Carlos Augusto de Barro Silva, o Leco, acusado de ter agredido um conselheiro depois do empate contra o Corinthians. E ele chegou a abrir um boletim de ocorrência. Leco nega a acusação. No vestiário, o clima também não aparenta ser dos melhores, com as cobranças internas. Eu estou há muito tempo aqui, já passei por muitas dificuldades, e aí sei o quanto é difícil. E ainda mais para ele, que é o nosso camisa 10, jogador que articula todas as nossas jogadas. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar. E a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar. Ele tem que querer, ele tem que procurar melhorar. A resposta veio depois do empate contra a Ponte Preta. O peruano se recusou a falar com os jornalistas e rebateu. Pergunta lá para o Rodrigo Caio. Eu, Caio, vou fazer o São Paulo. No São Paulo, se o barulho das arquibancadas, com a torcida enchendo treinos e jogos, tem empurrado o time para fora da zona de rebaixamento, o barulho que vem dos bastidores tem provocado um efeito completamente inverso. E o que o São Paulo mais precisa no momento, e isso a gente sempre conversou lá dentro, quando eu estive lá, era um pouquinho de paz para poder encontrar o caminho da vitória, um pouco de tranquilidade para, durante a semana, você poder encontrar uma solução ou encontrar alegria para levar para o jogo. Existe, sim, o receio com essa zona de rebaixamento. É muito tempo, é um ano que a gente tem que estar muito preocupado, o São Paulo tem que aprender muito com essa zona. O São Paulo parece que não encontra a paz, né? Depois de ter feito, inclusive, um jogo brilhante, a matéria do nosso João, que está aqui com a gente, um jogo brilhante contra o Corinthians no final de semana. Teve lá problemas que teve na saída de campo, a reclamação do Rodrigo Caio, a briga do presidente, a discussão, bate-boca e o empurra-empurra com o conselheiro do presidente do São Paulo. O São Paulo não parece que não encontra a paz. E o próprio treinador de São Paulo disse que vai tentar blindar os jogadores para que esse tipo de situação, os problemas... Tem nome, treinador tem nome. Treinador do povo de São Paulo. O senhor tem mania de não dar o nome do treinador? Não, as pessoas sabem quem é o do técnico do São Paulo. Chegou hoje, de viagem. Chegou, não chegou, ninguém chegou de Bangladesh. Na Noruega. Que não sabe qual é o treinador de São Paulo. Houve um desembarque de Bangladesh hoje. É? Então, houve, então. Houve vários. Vários. Bangladesh chega toda hora. Da Indochina, do Paquistão. Indochina, nem Indochina. Mas, ô Pascoal, o Pintado, ele disse que tem muita fofoca aí que está atrapalhando o São Paulo. Está atrapalhando o São Paulo a falta de futebol também. O São Paulo, no segundo turno, ele teve uma crescente, fato. Mas, o primeiro turno do São Paulo foi um pavor. Um pavor. O São Paulo era um time desencontrado, então não dá para atribuir as fofocas. O São Paulo jogou bem a partida contra o Corinthians. Não, mas o São Paulo, não, Pascoal. O segundo turno do São Paulo é uma campanha intermediária. O São Paulo tem a décima melhor campanha do campeonato no segundo turno. E o São Paulo vem numa crescente. Para um time que estava lá enterrado na zona de rebaixamento, o São Paulo melhorou. O São Paulo é o primeiro da zona de rebaixamento, né? Não é o último colocado. Já saiu da última, da penúltima. Não, mas a evolução do São Paulo no segundo turno é constante, Pascoal. Eu acho que tem desde a chegada do Hernanes. E o São Paulo com 28 pontos? O responsável por essa melhora na campanha do São Paulo. Até me arriscaria dizer, se não fosse o Hernanes. Eu também acho. A situação do São Paulo hoje, o Cueva deu uma melhorada no rendimento dos dois últimos jogos. Foi bem contra o Corinthians, foi bem contra o Vitória. Mas o Hernanes é o cara que está salvando o São Paulo. Uma vitória contra o Esporte, bota o São Paulo em décimo, décimo primeiro. E tem tudo para ganhar. Mais ou menos. Depende dos outros ciclos. Não é só o São Paulo que vence e quem mais joga. Ah, mas é uma acelerada legal. É, então está tudo bem com o São Paulo. Só ganhando o Esporte. Até porque aí a meta é... O São Paulo precisa ganhar do Esporte. É verdade. Não precisa ganhar do Esporte, Pascoal. Mas você pode falar, se é só ganhar do Esporte, está tudo bem. Só ganhar do Esporte, está tudo bem. Os cambau, tem um monte de time aí que vai jogar também. O que eu disse, eu vou dizer para você, o São Paulo ganhando o Esporte vai subir para décimo primeiro, décimo primeiro. Não, a única certeza que você pode ter é que ele passe o Esporte. Ponto. Exatamente. De 28 para 30 é mais óbvio. O Pascoal tem razão, porque o campeonato do nono para baixo está tudo embolado. Está tudo embolado. Se o São Paulo venceu o Esporte, mas é que está, Flavinho. Se o São Paulo venceu o Esporte diante de tanta concorrência, de tantos times, é certeza que o São Paulo sai das ondas de abaixamento. E se o Bahia vencer quem, que o Bahia joga? Sei lá, o Curitiba. Curitiba joga com quem? O Curitiba? É. O Curitiba joga com o Bahia. Se o Curitiba ganhar do Bahia... É na Bahia o jogo. É na Bahia, galera. O Curitiba é a mesma coisa. O São Paulo está indo bem contra adversários direto contra o rebate. É. Esse é o problema. Só com vitória. Foi o único jogo que o São Paulo ganhou. Mas os outros, o São Paulo está tropeçando, em casa e fora. Não, mas o São Paulo se venceu o Esporte, e acho que deve vencer, Flavinho, porque o Esporte... Não tem Diego Souza, né? Não vai ter Diego Souza. Não vai ter Diego Souza, que foi expulso de maneira infantil. Hoje em dia não quer dizer muita jogo. Mas o Esporte, ô Pascoal, no segundo turno, em seis jogos que o Esporte disputou, ele empatou dois e perdeu quatro. Não tem como o São Paulo empatar com o Esporte em casa. Não tem. O São Paulo vai vencer bem o Esporte. Tem ou não tem? Tem. Não tem, porque o mesmo discurso o Mano usou para falar do Corinthians contra o Vitória e do Corinthians contra o Vitória. Mas foi um acidente, Flavinho. Você não pode deixar a exceção e transformar na regra. E o São Paulo contra o Coritiba. Não dá. E contra o Atlético Goianiense. Mas vocês estão transformando a exceção na regra. Quer dizer, o São Paulo vai perder, então, para vocês, no Esporte? Não, não é que vai perder, mas você está dizendo que não tem como. Já teve. Tem que opinar aqui. Eu digo que o São Paulo ganha bonito do Esporte. Eu acho que o São Paulo sai da zona de rebaixamento nessa rodada. E o senhor, eu penso... Flavinho, acho que não. Ele vai na sua cabeça. Deixa eu só retomar a matéria do João Ventura. A fofocada. Fofoca. E ele disse, na hora de ver a matéria, o Rogério Senni falando, eu não acredito que saiam três jogadores do São Paulo. Saíram 14. Aí ele estava certo. Aí eu vi a sua cara de estuprofato. Ele estava certo. Ele não acreditava que saíram três. Saíram 14. Mas saíram todos no mesmo dia também. Não bota na conta só disso aí, não. Porque vocês têm... O senhor, principalmente, fala muito... Coitado de São Paulo, perdeu muitos jogadores, desmontou o time, teve de refazer o time. Desmontou, não. A única coisa que eu concordo com o Mano... Do time que começou o campeonato, vamos lá. Que o Mano disse é o seguinte. Falta futebol. O goleiro do São Paulo está jogando há quantas partidas? O Sidão. Bom, ele estava lá no começo do ano. O lateral direito do São Paulo está jogando há quantas partidas? O Sidão estava lá no começo do ano, não estava? O Sidão estava lá no começo do ano, não estava? Reforço. O Sidão estava machucado. Não, 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 não. Estava lá no começo do ano. Estava machucado. Estava machucado. E o outro goleiro que estava jogando estava lá. O militão na lateral direita jogou quantas? Sei lá. Três. Essa é a terceira, se não me falo a memória. Lógico que os outros eram umas porcaria. O Arboleda jogou quantas no time do São Paulo? Está jogando bem. Chegou agora, não é? Chegou agora. O Júnior... O Rodrigo Caio está lá desde o começo do ano. O Rodrigo Caio está lá desde o campeonato. O Júnior Tavares está lá desde o começo do campeonato. Vai para o meio campo. O Pétor está lá. Espera aí, você esqueceu o Júnior Tavares. O Júnior Tavares está lá desde o começo do campeonato. Perfeito, já contei. Júnior Tavares e o Rodrigo Caio, dois. Isso. Não, peraí, peraí, peraí. Sidão, Júnior Tavares... Não, Sidão não, Flávio. Sidão não. O Pedro Caio está machucado. Voltou agora. Não, não. Passou quase que um semestre machucado. Pascoal, ele era titular. Ele era titular. Depois machucou. Aí vai, Petros. Petros. Botaram o Renan Ribeiro... Petros estava lá? Reforço, vocês acharam que... O Hernanes estava lá? É melhor, ainda bem que está. Agora. Então, se não tivesse... É o mesmo como se fosse o São Paulo. Você me pergunta quantos jogadores eu estou falando para você? Três. Não, não. Eu já falei um monte. Já falei, ó. Eu já falei. O Sidão, que não estava lá. O lateral direito. O Sidão. Não, o Sidão estava machucado. Eu não vou contar o Sidão. Qual é a conclusão que você quer chegar? Eu quero dizer que sim. O time que começou o campeonato não é o time que está aqui jogando agora. É só o São Paulo que aconteceu isso. Mas quem é que mudou tanto, Flávio? Todo mundo mudou tanto. Mas a sua frase está servindo como atenuante ou agravante? É, você está querendo entender. Muito atenuante. Muito atenuante. Para justificar? Está justificando. Muito atenuante. O São Paulo é ótimo, perfeito. Eu concordo com o São Paulo. Não é o ideal você vender 14 jogadores durante a temporada e construir um time durante a competição. Mas com a bola que o São Paulo pode jogar, pelo potencial desses jogadores, o São Paulo não deveria estar ocupando a zona de rebaixamento há muito tempo. Pascoal, você acha que o São Paulo é inimputável? Não, não, não. Ele tem que entrar com um pedido na CBF, fala, CBF, vocês me dizem, eu gostaria que vocês nos tirassem da zona de rebaixamento, ou a gente fosse livre. Tivemos problemas. Porque nós tivemos muitos problemas, perdemos muitos jogadores, sabe? Está tão difícil essa situação. Voltamos muitos milhões no cofre. É, está tão difícil. A gente queria, então, se a gente tiver que ser rebaixado, a gente queria ficar na Série A. Pode ser? Pascoal, eu adoro. Se a gente não sabe trabalhar, é isso aí, bicho. Vai pro sábado. Eu vou pedir a opinião de uma pessoa sóbria, que você está falando um monte de groselha. Você está na festa do Cruzeiro? Um monte de groselha. O senhor gostaria muito de ver o São Paulo rebaixado. Mas é Maria, adoraria. É, mas então, o senhor gostaria muito de ver o São Paulo rebaixado. Não, não posso. Mas o São Paulo tem time e vai sair da zona do rebaixamento e o senhor pode acender a vela que o senhor quiser, que o São Paulo vai cair. Eu não vou acender vela nenhuma. Também não é pra ir, não é pra tanto. O senhor pode fazer o que o senhor vai. Diga aí, Eugênio, por favor. Uma informação. O São Paulo, no primeiro turno, nesse jogo, até esse jogo, ele tinha três vitórias, três derrotas e um empate, que foi um empate com o Esporte Recife. Empatou com o Esporte Recife, 0x0 no primeiro turno. Não ia tão mal. Três vitórias e três derrotas. Daí era a primeira fase que todo mundo reclamava que o time era muito aberto, muito exposto. A partir daí, o São Paulo perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o Fluminense, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Santos, empatou com o Atlético Goianiense e perdeu pra Chapecoense. Sete jogos sem ganhar. Foi a sequência que o São Paulo vai ter a partir de agora. Foi a pior sequência do São Paulo. O início do segundo turno do São Paulo, desde o jogo com o Cruzeiro, tem duas vitórias, três empates e uma derrota. É pior do que no primeiro turno. Tem menos derrota, mas tem mais empate. Tem nove pontos em vez de dez. É. Dez. Mas eu acho que o momento psicológico do São Paulo agora no campeonato, o São Paulo encontrou um momento psicológico favorável que ele não teve até então. Tá super bom o momento psicológico. Hoje ele dá uma aula no Corinthians? Jogou bem. A aula não. Mas jogou melhor no Corinthians. Eu queria entender que ele... Não, só o Tático não, mas jogou melhor no Corinthians. Jogou melhor no Corinthians. Porque ele saiu psicologicamente derrotado do jogo com o Corinthians. Não, o momento psicológico é ótimo. Ele tava ganhando o jogo, mas o presidente não jogou nada. A sensação que a torcida deixou o Morumbi naquele domingo, Flavinho, foi de otimismo. Porque o São Paulo jogou bem. Se tivesse que sair ali um vencedor na partida, seria o São Paulo. Pelo volume de jogo e pela chance que criou. O São Paulo precisa dos pontos. É uma consequência, o Gênero. Ele ganhava o jogo, jogava melhor que o Corinthians. As mexidas que aconteceram no segundo tempo fizeram com que o Corinthians crescesse e o São Paulo caísse de produção. Então tem que levar em consideração algumas coisas. Banco de reservas. Reposição. Primeiro, olha pro técnico, né? Dorival Júnior fez as melhores escolhas num clássico contra o Corinthians? Mas você acha que o São Paulo teve uma queda pelas mexidas do Dorival? Ele tinha as melhores opções. As mexidas do Dorival, ou por erro dele, ou por incapacidade das peças que ele colocou em campo, fizeram o São Paulo cair de produção, sim. Mas será que não foi também a parte física, Eugênio? Porque o São Paulo começou o jogo de uma forma muito intensa. E aquilo ali vai... O São Paulo não tem como colocar a parte física, culpar em nada. Aliás, ao lado do Corinthians, ele só tem campeonato brasileiro. Mas não joga contra competição, ó. Não, não, mas peraí, peraí. Eu nem lembro quando foi um jogo de outra competição no São Paulo. Não, 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 mas eu não tô falando com relação ao acúmulo de jogos, eu tô falando com relação à intensidade da partida. Porque o primeiro tempo que o São Paulo fez foi muito intenso. O São Paulo adiantou a marcação, pressionou a saída de bola do Corinthians e tá na cara que esse preço será cobrado no término do jogo. Dá pra fazer isso contra o esporte? Eu acho que tem que fazer, Pascoal. É a alternativa que o São Paulo tem. O São Paulo não pode... E aí